Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Meu nome é Marco Antônio e se você não é inscrito, já lhe convido para se inscrever. Convido também você para entrar no nosso grupo do Telegram, está aqui na descrição. No grupo rola as nossas planilhas, rola os dias das lives, tiro todas as dúvidas, tem muita gente lá para compartilhar muitas informações com vocês, beleza? Então, está aqui na descrição. Compartilhe o vídeo também com seus amigos, tá? Hoje, só para explicar o que eu vou fazer nesse vídeo, vou fazer a prática do lançamento de opções. Eu já tenho na carteira mais de R$50 mil e vou mostrar para vocês o quanto eu consigo ganhar com R$50 mil vendendo opções, beleza? Venda de call e venda de put, logo após a vinheta. Valeu! Bom, é isso aí, pessoal. Já estou aqui no site, já estou aqui com compartilhamento da minha área de trabalho. Convido vocês também aqui para entrar em nosso site, para ver todas as nossas estratégias, tá? É tudo gratuito aqui. Tem aqui a nossa rentabilidade que tivemos lá em dezembro, tá? A rentabilidade do Ibovespa, do IPCA, CDI, tem a nossa estratégia, tem os nossos vídeos, tem a nossa... Tudo que a gente faz de estratégia está tudo lá no nosso site, tá? op2s.com.br. Lembrando também que lá no site tem um link para você entrar no nosso grupo do Telegram, beleza? E vamos lá. Lembrando que isso não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, tá? É o que eu faço. Isso aqui é totalmente educacional. Serve para vocês terem algum insight, para fazer algum tipo de operação, estudar primeiro, tá bom? Então, não é nenhuma recomendação. Vou mostrar primeiro o que aconteceu. Essa parte do vídeo aqui, esse vídeo, na verdade, é só uma parte que a gente faz na live. Então, essa planilha que vocês estão vendo, eu faço tudo na live antes de eu fazer esse vídeo oficial que vai para o YouTube, tá bom? Então, aqui eu vou fazer só um resumo. No mês passado, a gente fez essa venda dessas opções, olha só. Lembrando que eu faço venda sempre OTM, fora do dinheiro, tá? Então, está aqui. Sempre fica verdinho. Quando eu vendo, fica verde, tá? Quando ela vai entrando no dinheiro, ela fica ATM. É que eu tenho que ficar em alerta. E quando fica dentro do dinheiro, fica em vermelho. Então, fica ITM. Aí, se eu ficar vermelho, é porque eu vou ser exercido. Eu vou comprar ou vender minhas ações, não tem nenhum problema. Já está na estratégia. A ATM, geralmente, eu vou rolar, vou recomprar, finalizar a operação em algum momento. Geralmente, é na semana das opções. E, quando está verde, simplesmente eu deixo virar pó, que é o que vai acontecer com as opções que eu vendi no mês passado. Olha só. Eu vendi lá Petrobras, Bradesco, Cogna, IRB, Ambev, Equatorial. Enfim, é essa lista que está aqui. Estão todas fora o dinheiro. O último dia de negociação de opções é sexta-feira agora. Eu estou gravando esse vídeo numa quarta-feira, dia 13. Dia 13 de janeiro, uma quarta-feira. E até sexta-feira agora, dia 15, é o último dia de negociação. E o dia de exercício é na segunda-feira, dia 18, beleza? Então, vou deixar virar tudo pó e vou passar para essa planilha, que já é a planilha nossa que eu fiz hoje. Que eu fiz hoje junto com o pessoal. O pessoal pôde acompanhar na live. Então, está aqui as opções que eu vou vender. Está aqui os strikes. E está aqui também aquele status que eu falei. Então, sempre eu vendo OTM esperando que a ação vire pó. Ou se chegar no dinheiro, não tem problema. Está aqui o melhor comprador agora que vai comprar minhas opções que eu vou vender. Está aqui o lucro bruto, que é o quê? É o preço de cada opção multiplicado pelo número de opções que eu vou vender. Então, esse é o lucro bruto. É o valor que eu tenho em total investido e a minha rentabilidade. O lucro que eu tenho. Então, eu tenho aqui... Só para ver se a fórmula está certa. Está beleza? Então, tem aqui para cada opção que eu vou vender. Me mostra a porcentagem de ganho. Está bom? E aqui, eu tenho esse lado. É onde mostra a concentração da minha carteira. O peso. Hoje, se eu vender essas opções e eu for exercido em tudo, esse é o peso que vai ficar minhas ações. Olha só. Então, eu vou ficar aqui com o Petrobras com 10% da carteira. Bradesco, 9%. Cogna, 10%. Imb10. Ambev, 11%. Equatorial, 11%. Ibraher, 9%. Itaú, 5%. Lembrando que está 5%. Porque eu já tenho Bradesco aí juntando as usas a quase 15%. Vale. Eu não vou lançar hoje. BB Seguridade. Eu vou ficar com 10%. E Magazine Luiza, 12%. Está bom? Então, é isso. Eu vou fazer isso na prática. Agora, eu vou entrar na corretora que eu utilizo aqui. Eu utilizo a corretora Clear. Está bom? Não é nenhuma recomendação também de corretora. e vou mostrar aqui, antes de eu passar para a parte prática, vou mostrar como ficou. Eu comecei essa carteira pública em agosto. Então, tem aqui tudo. Saldo inicial, zero. Aí, eu fiz um aporte de 10 mil. Tem aqui tudo. Receita, custo. Inclusive, a minha rentabilidade abate o custo de imposto também. Então, eu tive aqui setembro, depois... Uma vez só por mês que eu faço. Outubro, novembro, dezembro e hoje, dia 13 de janeiro. Está bom? Então, o meu saldo inicial, que é igual ao meu saldo final lá do último mês, entrei com mais um aporte de 10 mil. Então, o que eu tenho para trabalhar hoje é 53.800. Esse é o valor que eu tenho para trabalhar. Está bom? Então, hoje eu pretendo tirar 1.266. Onde está que eu estou tirando esse valor? Esse valor está aqui na minha planilha. Isso aqui está atualizando em tempo real. Isso aqui vai ficar mudando. O tempo todo que eu estiver conversando com você vai ficar mudando. Até realmente, de fato, eu lançar lá a opção e ver qual foi realmente o valor que foi lançado. Até então, está dando 1.266. Aí, eu vou ter... O custo pela CRI vai ser só 1.76. O meu lucro bruto vai ser esse. Eu não tenho nenhuma despesa administrativa. Não vou ter nenhuma movimentação nem de venda nem de compra de ações. Dessa vez, recebi 1.61 do Bradesco, do mês passado, que eu estava posicionado. O EBIT vai ser 1.265. O imposto, eu vou pagar 209,41 reais. Esse imposto é referente da operação de novembro. Então, novembro eu tive um lucro bruto de 1.396 reais. Desses 1.396, viraram pó em dezembro. Então, eu pago em janeiro. Meu lucro líquido, no caso, hoje, está, aparentemente, para ser 1.056. Tá bom? Então, eu vou ter de ativo. Vou continuar com os ativos que eu tenho em carteira, que é só a Cognito. Está 1.843. Meu caixa final vai ser 51 mil. Esse 51 mil é o que eu vou utilizar para vender put. Então, tem que ter pelo menos 51 mil na carteira. Caso vem tudo a cair, eu tenho dinheiro para comprar. Então, hoje, eu tenho caixa de 51 mil. Beleza? Então, é isso, pessoal. Só lembrando, depois que eu vou voltar aqui, a hora que eu fizer esses lançamentos. Então, está aqui. Eu vou vender exatamente essas opções. Então, eu vou entrar aqui no site da Clear. Eu clico em estratégia, estratégia de opções. Call, put, escolho ativo. Vamos dar uma olhada qual ativo está aqui. Petrobras. Primeiro vai ser Petrobras. Petri, 4. Escolhi Petrobras. Vencimento é para fevereiro, 22 de fevereiro. Ó, é put, tá? Marca bem put aqui. E vou vendendo um strike de R$28. Então, vou lá em R$28. Está aqui já. Clico em R$28. A quantidade é uma venda, tá? A gente tem que selecionar aqui venda. A quantidade é R$200. Então, vem aqui R$200. Tem que salvar R$100 aqui também. Então, é isso aqui. R$200. Melhor comprador agora me paga R$71. Tá? Meu preço está aqui R$70. Então, deixa eu mandar. Colocar aqui uma a mais aqui. Vender, R$200. Só confirmar aqui que se vendeu. Deixa eu puxar. Ó, executada, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer rapidinho aqui agora. O próximo é Bradesco. Put também do Bradesco. Então, lembrando que não é nenhuma recomendação, tá, gente? BBDC4. Está aqui. Vencimento fevereiro. Put. O strike R$2503. 25. Olha aqui. Vou usar esse filtro aqui. 25. Está aqui. R$2503. A quantidade de R$200 também já está aqui. É uma venda. É. Melhor comprador paga R$55. Está R$55. Vou vender. Vendi. Só confirmar. Está executado. Próxima. Agora é uma call, tá? Call de IRB. Vou vender R$700. Tá bom? R$700. É o que eu tenho na carteira. A única que eu tenho em carteira. Vamos vender na Cogna. Cogna. Vencimento em fevereiro. Vai ser uma call agora. Vou vender o strike em R$5. Está aqui. Fora o dinheiro. R$5. É uma venda. Vão ser R$700. Melhor comprador me paga R$0,13. É uma venda. É uma call. Já está marcado call aqui. Vender. Vamos ver se vendeu. Vendeu. Eu tenho também mais uma aqui. A última. Eu já vou até fazer ela. É uma put. Vou vender mais R$500. Tá? De Cogna. Para aumentar a carteira. Então, eu vou vir aqui. Mudar para put. O strike é R$4,50. Está aqui R$4,50. Vão ser R$500 opções. E é venda. Então, melhor comprador agora me paga R$0,19. Vamos ver os centavos. Vamos vender. Tá? Que put. Beleza. Executado. Agora, vamos voltar aqui. Agora, eu vou fazer IRB. Vamos lá na IRB. Essa é a... Lembrando que essa aqui é a parte prática, tá gente? Do que eu fiz na live, tá bom? Vender aqui. Put. Fevereiro. R$7 é o strike. Vamos ser R$800. Então, vamos lá. Dá uma venda de R$800. Melhor comprador R$18,18. Vender. Só confirmar. Foi vendido. A próxima é Ambev. São R$400 de Ambev. A Bev. A Bev 3. Está aqui. Fevereiro. Put. Strike R$15,15. R$15,15. Vão ser R$400. Venda. R$400. Melhor comprador R$39. R$39,00. Vender. Conferir. Vendido. Próximo é Equatorial. Vamos lá. Equatorial. EQTL. Está aqui. Fevereiro. Put. R$21,00. Está aqui R$21,00. Vem líquida. São R$300,00. É uma venda. R$300,00. Melhor comprador R$37,00. R$37,00. Vendeu. Vendeu. Próxima. Em Braer. Em Braer. Para você entender por que eu escolhi essas ações, essas opções, tem que entrar no grupo, tá gente? Entrar no grupo, que eu faço isso ao vivo com a galera. Tá bom? Então, está aqui R$8,20,00. R$8,20,00. São R$600,00. Venda. R$600,00. Vendeu. R$21,00. R$21,00. Vendi. Beleza. Próximo é Itaú. Itaú. Tube 4. Vamos lá. Preferencial. R$22,00. R$29,61. R$29,00. Vou usar um filtro. R$29,61. Tá aqui. R$29,61. São só senhas. Aqui são só senhas. R$100,00. Vendo. R$56,00. 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 Vender. Eu gosto de conferir para ver se foi vendido. Agora vale. Eu não vou vender. BB Seguridade. Vamos lá. BB SE. Put. R$28,25. 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 Esperar carregar aqui. Ao ver se mesmo. Meus vídeos não tem corte. Então tem que ser tudo. Tudo conforme. Depois eu volto nessa aqui. Eu não faço edição nos meus vídeos. Vamos lá. Magazine Luiza. Vem um dia. Magazine Luiza. Put. R$22,48. R$22,48. Tá aqui. R$22,48. São R$300. R$300. Venda. R$61,00. R$61,00. R$1,13. Vamos lá. Vendeu. Olhei. Vendeu. Agora só falta essa última aqui, gente. BB Seguridade. Vamos nesse carrego agora. BB SE. Put. R$28,25. Agora carregou. R$28,25. Tá aqui. Put. São R$200. Vou mostrar um. Venda. R$26,00. R$56,00. Que é o melhor comprador que vai me pagar agora. R$28,25. Vendeu. Certo. Mostrando. Tudo venda. Tudo venda. Tudo venda. Então eu sou vendedor. Vendedor de opções. Vendi. Agora sim eu consigo pegar todos esses valores que eu vendi aqui e colocar na planilha. Quer ver? Vou fazer isso aqui rapidinho para a gente ver exatamente quanto que eu ganhei. Olha só. Petrobras. Então Petrobras foram 0,71. Vendi bem. 0,71. Bradesco vendi para o 0,55. Cogna. A call dela. Tá lá. Vendi por 0,13. Depois eu vendi a put por R$0,19. Tá aqui. R$0,19. Deixa eu voltar lá no IRB. IRB vendi por R$0,18. Ambev. Vendi por R$0,39. Equatorial. Vendi por R$0,37. Embraer vendi por R$0,27. Embraer vendi por R$0,21. YouTube. Itaú 0,56. R$0,56. R$0,56. Magazine Luiz, R$0,61. BB Seguridade, R$0,56. Pronto. Aí, aqui já estão todas as opções que eu vendi. Então, eu tive de lucro agora, com essas vendas aqui que vocês estão vendo, tudo. Consegui lucrar R$1.326. Então, se eu passar para cá agora, que eu já vai puxar aqui, então, eu tive 2,07% de rentabilidade. Lembrando, a carteira, o acumulado na carteira em 5 meses, 6 lançamentos em 5 meses, eu tenho uma rentabilidade de 16,91%. Está aqui, o acumulado. Mês passado, eu fechei R$14,84. Então, esse mês, R$16,91. IPCA, mais 6%, está fechando hoje R$6,48. O Ibovespa, que deu uma disparada aí nesses últimos meses, está 20,37%. Selic, só para comparar nesse período, nesse mesmo período, 0,85. E poupança, 0,60%. Então, é isso. Pessoal, valeu aí pela audiência. Curta o vídeo. Participe do nosso grupo exclusivo no Telegram. Acesse o site. É isso aí. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.